Paz, amor e respeito. Foram isso que os professores e alunos do CEMEI Jardim Primavera pediram. O ato aconteceu depois que a diretora da unidade foi agredida por uma mãe de aluno. A mulher não teria gostado da direção da escola ter pedido para que ela levasse o filho doente para casa. Filma aí! Tá me agredindo aqui, bateu na minha cara com a chinela. Na verdade, eu fui agredida porque eu não aceitei que ela agredisse a professora. A professora educada comprovou para a mãe, né? Falou, olha, o seu filho já chegou com febre, eu vou até colocar o termômetro para a senhora ver. E ela já começou a gritar com a professora que não precisava, que ela sabia que ele estava com febre, mas que ele ia ficar aqui sim. Quando eu falei, olha, senhora, não pode ser desrespeitosa, ela falou, eu vou te mostrar o que é desrespeitosa, que eu vou dar aí na cara dela. Falei, eu vou pegar o meu celular e eu vou filmar, porque isso aí já é casa de polícia, a senhora está desacatando. E ela falou, filma, que eu dou na sua cara também. Então ela pegou a chinela, ela literalmente me deu várias chineladas no vídeo que eu estava gravando. Durante o ato, a emoção tomou conta dos funcionários. O sentimento para esses educadores era de indignação e tristeza. Nós estudamos, preparamos, recebemos as crianças com todo carinho, procuramos dar o melhor de nós aqui, deixando os problemas em casa, deixando nossos filhos em casa para acolher esses filhos, essas crianças. E isso nos motivou a estarmos aqui hoje juntos lutando pela paz, porque a paz começa dentro da unidade educacional. A paz começa dentro da sala de aula. Então, que busquemos o diálogo, que busquemos a transparência. Problemas vamos ter sempre. Nós não podemos permitir, nós temos que combater veementemente esse tipo de agressão. E o ato pela paz aqui no CME Jardim Primavera tem como objetivo justamente isso. A propagação da cultura de paz. É inadmissível no ambiente escolar, no ambiente de formação de pessoas, de formação de seres humanos. Nós venhamos a permitir esse tipo de conduta. Além dessa agressão física, essa mãe também ameaçou a diretora de morte. O filho dela, da agressora, vai continuar estudando aqui. Afinal de contas, a criança nada tem a ver com isso e tem direito à educação. Mas a mãe vai responder criminalmente pelo ato. O sentimento que fica entre os funcionários aqui do CME Jardim Primavera é o de medo. E por isso, eles pedem o reforço na segurança do local. Nós queremos garantias de que nós vamos poder trabalhar com dignidade, com respeito, com segurança. O vídeo não está sendo divulgado completo. No vídeo original, ela ameaça me matar por várias vezes. Como eu sou da comunidade, ela sabe onde ela me encontra. Eu não vou correr, eu não vou abandonar o meu local de trabalho. Eu trabalho nesse CMEI tem 12 anos. Eu quero terminar o meu mandato o ano que vem de cabeça erguida. olhar em volta e ver quanta coisa boa nós fizemos. Os casos de agressões contra professores têm sido recorrentes no Brasil. Recentemente, um aluno matou a facadas a ex-professora dele em umas. Fora as situações de agressão verbal dentro de sala de aula. Uma profissão que é a base de todas as outras, mas que não tem a valorização necessária. Mesmo diante de casos tão absurdos, a Paula não vai desistir de ensinar e formar pessoas. A minha família fala isso. Você é melhor que isso, você é maior que isso. Sabe, você não precisa passar por isso. E eu falo para os meus filhos aquilo que eu aprendi com o meu pai. Eu estou aqui para fazer a diferença. Talvez eu não vou mudar o mundo, mas eu sou a diferença na vida das crianças que estão aqui. Felizmente, a maioria dos pais e crianças sabem a importância de um professor e pregam o respeito a eles. Em primeiro lugar, tem que respeitar os professores. Uma pessoa que ensina, que é muito nosso coração e não pode ser judiada. Obrigada. 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 Obrigada.